Aumenta o som Acenda até o chão, com o copo na mão Não deixa cair, eu vim aqui me divertir Solta o som aí, solta o som aí Coloca o RV que a galera quer curtir Solta o som aí, solta o som aí Liga o paredão, porta pra explodir Solta o som aí, solta o som aí Coloca o RV que a galera quer curtir Solta o som aí, solta o som aí Eu vim aqui me divertir Alô Pedro Neto, meu louco tô estourado Alô Rasta Vaqueiro, vamo balançar nessa boiada Arranca a tampa e manda boi Chama do piseiro, começou a desmatê-lo Portão, tu arrangou a rocha Se tem vaquejada, tô pelo Ney Já comparei a cela e os arrei Se tem vaquejada, eu tô por lá Galera aumenta o som, bota o RV pra tocar Solta o swingão e o pancadão O desmantelho é grande e vai descendo até o chão Com o copo na mão, não deixa cair Eu vim aqui me divertir Solta o som aí, solta o som aí Coloca o RV que a galera quer curtir Solta o som aí, solta o som aí Liga o paredão, bota pra explodir Solta o som aí, solta o som aí Coloca o RV que a galera quer curtir Solta o som aí, solta o som aí Eu vim aqui me divertir Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada do vaqueiro Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada Fui na pegada do vaqueiro Aqui não sente paixão esse conselho do dano Só fui na Moriame, não fique no desengano E a necessidade obriga, quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Desde o início você quis assim Diz que não sentia nada por mim Só queria ficar, só por ficar Que estava cansada de chorar De repente ela me chama no bebê E aí, vambora bebê Tô precisando de uma dose sua Água livre, meia-noite, lua E o vaqueiro canta assim Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada do vaqueiro Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada Foi na pegada do vaqueiro Alô do André Sica Vem descendo, vem trabalhando Correta, o vaqueiro chegou Bora, Júnior Sarai Vem, meu coração, tô estourado Portal do Arrocha Desde o início você quis assim Diz que não sentia nada por mim Só queria ficar, só por ficar Que estava cansada de chorar De repente ela me chama no bebê E aí, vambora bebê Tô precisando de uma dose sua Água livre, meia-noite, lua E o vaqueiro canta assim Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada do vaqueiro Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada do vaqueiro Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada do vaqueiro Tá surtindo defeito, tá surtindo defeito Ela se apaixonou, fui na pegada Fui na pegada do vaqueiro Alô, meu vaqueiro na Madirara Bahia Aquele abraço do mais tava inteiro, viu? Paixão, faz um tempo quero te encontrar Tomando a gelada, sento e relaxo aqui no meu sofá Tesão, você sabe me excitar Seu jeito testada me deixou maluco hoje quero te Cê tá me revolando pra mim Com a mão no propostão Seu vestido vermelho, o carminho Me deixou baladão Esse teu beijo tão vermelho E cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa vaqueira de vermelho Vem no piseiro só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa vaqueira de vermelho Vem no piseiro só pra ver Ela rebolando até o chão Ô 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 O portal, tudo abaixa Paixão, faz um tempo quero te encontrar Tomando a gelada, descrente e relaxa aqui no meu sofá Pesão, você sabe me excitar Meu cheiro testa, a mim deixou maluco hoje quero te Você deve rebolando pra mim, com a mão no popozão No seu vestido vermelho o caminho, me deixou baladão Esse teu peso tão vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha cereja, no teto vermelho nenhum Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha cereja, no teto vermelho nenhum Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa vaqueira de vermelho? Vim no piseiro só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa vaqueira de vermelho? Vim no piseiro só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa vaqueira de vermelho e no piseiro só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa vaqueira de vermelho e no piseiro só pra ver Ela rebolando até o chão Oh, 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 oh Vermelho, oh, 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 oh Aça vaqueiro É mais um sucesso do Rasta Vaqueiro Chama no piseiro Deixa do jeito que tá, é que tá bom, ninguém precisa saber Vem para os meus braços sentir o meu carinho e a gente fazer um lovezinho A lua clareando nós dois, o teu cheiro como eu, foi o melhor que me aconteceu Sei que a gente fica escondido, mas o melhor é viver, vamos ver o que vai acontecer Você sabe que a gente combinou Você sabe que a vibe bateu Você sabe que a saudade apertou Minha barriga gelou quando eu lembrei de você Você sabe que a gente combinou E você sabe que a vibe bateu Você sabe que a saudade apertou Minha barriga gelou quando eu lembrei de você Ana Confecções, um abraço do Rasta Vaqueiro Portal do Arrocha Deixa do jeito que tá, é que tá bom, ninguém precisa saber Vem para os meus braços sentir o meu carinho e a gente fazer um lovezinho A lua clareando nós dois, o teu cheiro como eu, foi o melhor que me aconteceu Sei que a gente fica escondido, mas o melhor é viver, vamos ver o que vai acontecer Você sabe que a gente combinou E você sabe que a vibe bateu Você sabe que a saudade apertou Minha barriga gelou quando eu lembrei de você Você sabe que a gente combinou E você sabe que a mãe me bateu Você sabe que a saudade apertou Minha barriga gelou Quando eu lembrei de você Você sabe que a gente combinou E você sabe que a mãe me bateu Você sabe que a saudade apertou Minha barriga gelou Quando eu lembrei de você Ela me chama pra jantar e some Ela me chama pra cavalgar e some Eu vou fazer uma música com o seu nome Tu não vai desistir desse homem Foi pra cavalgar e me chamou pra jantar Duas armadilhas não vai adiantar Não tenho dor pra vítima, mas quero somar O golpe tá aí, cai, quem toma? Carine, carine, tu me deixa quieto Esse golpe seu não vai dar certo Carine, carine, o golpe tá aí Eu gosto de você, mas também gosto de mim Carine, carine, tu me deixa quieto Esse golpe seu não vai dar certo Carine, carine, o golpe tá aí Eu gosto de você, mas também gosto de mim Ela me chama pra jantar e some Ela me chama pra cavalgar e some Eu vou fazer uma música com o seu nome Tu não vai desistir desse homem Foi pra cavalgar e me chamou pra jantar Foi pra cavalgar e me chamou pra jantar Tuas armadilhas não vai adiantar Não tenho dor pra vítima, mas quero somar O golpe tá aí, cai, quem toma? Carine, carine, tu me deixa quieto Esse golpe seu não vai dar certo Carine, carine, o golpe tá aí Eu gosto de você, mas também gosto de mim Carine, carine, tu me deixa quieto Esse golpe seu não vai dar certo Carine, carine, o golpe tá aí Eu gosto de você, mas também gosto de mim Ei, carine, sucesso do RB Ei, carine danada, Alex Portal Tua Rocha E eu convido a pista, meu amigo Rasta Vaqueiro que se apresenta aqui Vem que repressa, tirará minha Bahia Autorizou sua caverna, mas hoje Vai pra socha, garoto, busca as paralelas Chama na mão direito, pois é que ele cai Vivendo de vaquejada na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador, sou do campo, sou guerreiro Depois das corridas vem sempre o desvanteiro Nós vai beber cachaça, namorada, dança, piseiro Vivendo de vaquejada na profissão, oi Sou mais um lutador, sou do campo, sou guerreiro Depois das corridas vem sempre o desvanteiro Nós vai beber cachaça, namorada, dança, piseiro O que pedia mais ou menos essa eu não preocupo nada Mistura perfeita, piseiro Com vaquejada, joga água no terreiro Hoje vai ter desmanteiro, oh 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 É dia de piseiro, veste as calças, põe a bota Vamos se divertir, é dia de piseiro e a poeira vai cumprir Joga água no ferreiro, hoje vai ter desmantelo É dia de piseiro, veste escasso, põe a bota Vamos se divertir, é dia de piseiro e a poeira vai Vivendo de vaquejada na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador, sou do campo, sou guerreiro Depois das corridas vem sempre um desmanteiro Nós vai beber cachaça, namorar dançar com si Vivendo de vaquejada na profissão, foi Sou mais um lutador, sou do campo, sou guerreiro Depois das corridas vem sempre um desmanteiro Nós vai beber cachaça, namorar dançar piseiro O que viria mais ou menos é se eu não troco por nada Mistura perfeita, piseiro com vaquejada Joga água no terreiro, hoje vai ter desmanteiro É dia de piseiro, veste as calças, põe a bota Vamos se divertir, é dia de piseiro e a poeira vai Joga água no terreiro, hoje vai ter desmanteiro É dia de piseiro, veste as calças, põe a bota Vamos se divertir, é dia de piseiro e a poeira vai Alô João Guia Júzzi, parque Nossa Senhora da Purificação Alô João Gui, parque João Pena da Cois É aqui do Dinará, é a Bahia, é show papá Alô Matheus Ildofeno, o melhor feno da região Vem, vem, trabalhando, olha o show Vai pra faixa, Matheus Ildofeno, ele busca as paralelas Chama da mão direita, põe dentro daquele caixa Hoje é dia de piseiro, de tomar cachaça Bora descer que hoje tem vaquejada Termina tudo, muito doida, rebolando por pozão Cavalo tá selado, hoje tem boi no chão Hoje é dia de piseiro, de tomar cachaça Bora descer que hoje tem vaquejada Termina tudo, muito doida, rebolando por pozão Cavalo tá selado, hoje tem boi no chão Eu desmantelar grande, é cachaça e caju A gasolina do vaqueiro, é greia e pintor Eu desmantelar grande, é cachaça e caju A gasolina do vaqueiro, é greia e pintor O clima vai gostoso, eu vou falar pra tu Desce mexendo, enquanto toco o RV No paredão, tu vai descendo até o chão O clima tá gostoso, eu vou falar pra tu Desce mexendo, enquanto toco o RV No paredão, tu vai descendo até o chão Hoje é dia de piseiro, de tomar cachaça Bora descer que hoje tem vaquejada Termina tudo, muito doida, rebolando por pozão Cavalo tá selado, hoje tem boi no chão Hoje é dia de piseiro, de tomar cachaça Bora descer que hoje tem vaquejada Hoje é dia de piseiro, tudo doida, rebolando por pozão Cavalo tá selado, hoje tem boi no chão Eu desmantelar grande, é cachaça e caju A gasolina do vaqueiro, é greia e pintor Eu desmantelar grande, é cachaça e caju A gasolina do vaqueiro, é greia e pintor O clima tá gostoso, eu vou falar pra tu Desce mexendo, enquanto toco o RV No paredão, tu vai descendo até o chão O clima tá gostoso, eu vou falar pra tu Desce mexendo, quando toco o RV No paredão, tu vai descendo até o chão O clima tá gostoso, eu vou falar pra tu Desce mexendo, quando toco o RV No paredão, tu vai descendo até o chão Eu tô bem, disse o seu coração Querem te chorar, sem confessar que tá mal Os seus histórios não vão me afetar É melhor evitar tanta dor Tanta dor Você partiu sem me avisar Hashtag nunca mais irei voltar Você partiu dos meus planos E me deixou boiando Você partiu sem me avisar Hashtag nunca mais irei voltar Você partiu sem me avisar Você partiu dos meus planos E me deixou boiando É na pegada do RV Eu tô bem, disse o seu coração Querem chorar, sem confessar que tá mal Os seus histórios não vão me afetar É melhor evitar tanta dor Tanta dor Tanta dor Você partiu sem me avisar Hashtag nunca mais irei voltar Você partiu dos meus planos E me deixou boiando Você partiu sem me avisar Hashtag nunca mais irei voltar Você partiu dos meus planos E me deixou boiando Você partiu sem me avisar, hashtag nunca mais irei voltar Você partiu dos meus planos e me deixou boiando Você partiu sem me avisar, hashtag nunca mais irei voltar Você partiu dos meus planos e me deixou boiando As circunstâncias da vida Me fez fechar a porta do meu coração Quase não acreditei no amor, mas você veio e me mudou Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei quando olhei, em frente à porta era você Quase não acreditei Entra, vou me abraçar, não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Contei estrelas no céu Fui ver o maio sol nascer Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor Aí você voltou Aí você voltou Entra, amor, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você tem a chave do meu coração Entre amor Eu continuo Talvez eu não acreditei Que iria me apaixonar Outra vez Eu não acreditei Só eu sei do que passei Estou disposto a mudar A nossa história A nossa história A nossa história Não é de agora E o tempo pode mostrar Que nada mudou O nosso amor O nosso amor Demorou 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 Mas chegou E agora eu estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Porque É você Que eu sempre quis Sempre quis Eu estava em seus sonhos e você estava nos meus A gente nunca se esqueceu Talvez eu não acreditei que iria me apaixonar Outra vez eu não acreditei Só eu sei do que passei e estou disposto a mudar A nossa história A nossa história não é de agora E o tempo pode mostrar que nada mudou O nosso amor Demorou, mas chegou E agora eu estou feliz Estou feliz Porque é você que eu sempre quis Sempre quis Eu estava em seus sonhos e você estava nos meus A gente nunca se esqueceu Demorou, mas chegou E agora eu estou feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz E agora eu estou feliz É ruim, né, quando a gente quer conversar E não encontra alguém, a solidão vem me visitar Mas não atendo não, dou o braço a torcer Mas você visualiza e finge que não vê Mas eu estou aqui, precisando de atenção Amanhã pode ser você, atendendo a solidão Menina, quando é que tu vai acordar? Eu sou teu melhor presente, vem me amar Menina, quando é que tu vai acordar? Eu sou teu melhor presente, vem me embrulhar Esse amor Esse amor É ruim, né, quando a gente quer conversar E não encontra alguém, a solidão vem me visitar Mas não atendo não, dou o braço a torcer Mas você visualiza e finge que não vê Mas eu estou aqui, precisando de atenção Amanhã pode ser você, atendendo a solidão Menina, quando é que tu vai acordar? Eu sou teu melhor presente, vem me amar Menina, quando é que tu vai acordar? Eu sou teu melhor presente, vem desembrulhar E esse amor E esse amor E esse amor Hoje eu sou o seu namorado Meu amor, vem, fica do meu lado Tava te esperando aqui pra dar amor Férfume bom e você passou linda só pra mim Vim te convidar pra ser feliz Me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus que desenhou o seu sorriso Seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Foi Deus que desenhou o seu sorriso Seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Hoje eu sou o seu namorado Meu amor, vem, fica do meu lado Tava te esperando aqui pra dar amor Férfume bom e você passou linda só pra mim Vim te convidar pra ser feliz Me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus que desenhou o seu sorriso Seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Foi Deus que desenhou o seu sorriso Seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Isso é pegada do R&D Seu sorriso quer dizer tudo, vida Eu beijei outra boca pensando na sua Ainda bem que a vida continua Porque a gente não quebra esse gelo Eu já tô cansado desse desmantê-lo Fale comigo, não me deixe batido Você é meu romance, meu romance preferido Você sabe que me faz tão bem Você é federal, me deixa ser alguém Você veio pra iluminar Esse coração cansado Desesperado Já não sabe mais amar E você veio pra iluminar Esse coração cansado Desesperado Já não sabe mais amar Eu beijei outra boca pensando na sua Ainda bem que a vida continua Porque a gente não quebra esse gelo Eu já tô cansado desse desmantê-lo Fale comigo, não me deixe batido Você é meu romance, meu romance preferido Você sabe que me faz tão bem Esse federal me deixa ser alguém Você veio pra iluminar Esse coração cansado Desesperado Já não sabe mais amar E você veio pra iluminar Esse coração cansado Desesperado Desesperado Já não sabe mais amar E você veio pra iluminar E você veio pra iluminar Esse coração cansado Desesperado Desesperado Já não sabe mais amar E você veio pra iluminar Esse coração cansado Desesperado Já não sabe mais amar Me cura com a boca De salgado pra seca É o melhor que nós temos Me ensine uma música bonita Me desculpa se olhar por dentro Sonhei você partindo E sem se despedir foi indo Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo De pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Vencer agora Amanhã pode ser outra história Me desculpa se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi indo E sem se despedir foi indo Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo De pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu gostaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora sim não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora sim não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu gostaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora sim não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu gostaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade Da nossa reciprocidade Tô com saudade de você Do nosso carinho Da nossa amizade Dos nossos papos astrais Tô com saudade